A conversa hoje é uma conversa importante, né? A gente vai abordar o Novembro Azul, que é o mês da conscientização do câncer de próstata. E aí nós vamos conversar com uma das pessoas mais maravilhosas. Ele não é azul, ele não é só novembro, ele é tudo. Roberto Rivelino, você que teve o câncer de próstata, o que você pode dizer para as pessoas quando você ficou sabendo e que você, diga-se de passagem, é o Rivelino, irmão. Acho que é muito importante você fazer esse exame. Então eu fazia, eu fazia o PS no sangue, aí começou a dar umas alterações. Aí eu fiz o toque, aí deu um problema, fui no médico, aí eu perguntei para ele, doutor, só uma pergunta, isso pode melhorar, pode estacionar ou pode piorar? Ele falou, a tendência é piorar, Rio. Eu falei, então doutor, eu gostaria de operar. Então eu operei, graças a Deus já faz oito, dez anos, e estou levando uma vida normal. Você sabe que nós que temos, eu tenho 54, você está com 58 corpinhos de 57, né? Você sabe que a maioria, nós que passamos dos 50 anos, é importante passar para as pessoas, a gente tem que fazer o exame regularmente, porque é onde o índice é muito maior, Riva. Não, o que é importante é se cuidar, né, Neto? Depois de 50 você tem que se cuidar. Agora, você tem que ter a cabeça boa também, né? Está bem preparado para esse problema, porque também é um problema sério se você analisar. E tem na minha vida normalmente, Neto. Então é muito importante esse preconceito do homem. Não, porque amanhã eu não posso ter mais relação sexual, acho, aí eu não tenho mais ejaculação, ficar preocupado com essas coisas? Não, querido, tem que tirar o problema de lado. Ou então, se você tem o problema e não vai operar, aí você vai morrer. Que vantagem você tem nisso? Agora, você teria atrás do médico perfeito, médico bom para resolver o teu problema. A sua vida sexual, quando você teve, quando foi diagnosticado com câncer de próstata, qual que foi a sua visão sexualmente, a sua visão de você poder passar para as outras pessoas, que é importante tudo isso que nós estamos conversando em relação ao Novembro Azul? Você sabe que você perde a ejaculação, né? Você não ejacula mais. Mas então, eu acho também o seguinte, o problema maior é aqui, a cabeça. Se você ficar desesperado com o problema, achando que amanhã você tem que ter uma relação sexual, ai, que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, aí você pode pirar. O importante é ter tranquilidade, e ter uma parceira que te ajuda. E a minha ex, minha ex-mulher, realmente foi fantástica. Me ajudou muito. Então, eu tranquilamente tive meu dia a dia. Hoje, eu tenho realmente, normalmente, uma vida normal, sexualmente, sem problema nenhum, sinceramente. Quando nós jogamos futebol, dificilmente os clubes faziam com que a gente fizesse exames, né? E esse exame, ele é muito importante para todos os homens. E a gente tem que ter esse entendimento e passar isso para eles, para que a gente possa não ter esse tipo de preconceito, né? Nós, como fomos atletas, sempre bem preparados fisicamente, você vê. E lá, e gozado, você falou um ponto interessante, que não sei se eles tiraram o sonho e faziam o PS. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer todo ano, acho que é importante esse preconceito bom, que tem que fazer. Aí deu os problemas, e eu resolvi o meu problema, né? Então, operei, você vê, eu sou um atleta, né? Um ex-atleta, aliás. E operei e estou bem. Então, é muito importante. Não precisa fazer todo mês, uma vez por ano. E se der o problema, aparecer o problema, querido, tenta resolver, tá? E com a cabeça boa. Quando você fez o exame, aí que deu, ou você fez a cirurgia, você já foi direto para o médico, não, eu quero fazer a cirurgia, pá, 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 pá. Mas também a sua família estar junto com você. Eu acho que esses pontos são importantes que você possa passar. A família estar junto, você ter a cabeça boa, se cuidar, tomar todos os remédios. Isso tudo você fez de uma maneira bem plausível, bem tranquila com você, Roberto Rivelino? Quando eu fui ao médico, aí eu fiz aquela pergunta para ele. Doutor, isso aí pode melhorar? Ele falou, não, a tendência é piorar. Então, eu quero operar. O mais rápido possível, eu quero operar, eu quero tirar o problema da frente. E eu operei. A família é importantíssima, e aí minha ex também está presente comigo em todos os momentos. Então, tirei o problema, tirei o problema. Então, eu quis operar, quis ter a minha vida normal e tenho. E tenho a minha vida normalíssima. Falo de boca cheia. Neto, tenho minha vida normal novamente a vocês. É, da parte física, da sua parte, você pode ter uma outra, fazer uma caminhada, você pode ter esse tipo de... É bom a gente falar isso para as pessoas para elas terem esse entendimento que a vida não acaba. Você pode fazer o exercício físico, o que você pode falar isso para as pessoas? Neto, a minha parte física, é impressionante. Graças a Deus, eu ando, eu andava. Até hoje eu faço fisioterapia porque eu tive uma cirurgia, mas eu andava de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esses dias andava na esteira, andava até 6.2, que é uma velocidade boa, que pelo menos não é correr, mas é acelerado e sem problema nenhum, Neto. Minha vida é normal, vivendo a minha vida normal e me cuidando também, que é muito importante fisicamente. A gente sabe que os 50 anos é onde o índice é maior, que é da minha idade, que eu tenho 54 anos. E cuidar da saúde é coisa para homem. Você não tem a dúvida nenhuma, cuidar da saúde é coisa para homem. Eu tenho certeza que muitas pessoas, e o que a maioria das pessoas vão ter é a sensibilidade de não ter o preconceito e de fazer o exame, o que é importante para todo mundo nesse mês de novembro, o mês de novembro azul, e que você é a referência para todos nós, Ivan. É, Neto. Está chegando novembro azul aí, hein? Olha, pessoal, vamos se cuidar, pessoal. Muito importante fazer os exames. Para com esse preconceito bobo. A vida é maravilhosa. Tem de curtir a vida. Eu, graças ao bom Deus, talvez já faz quase mais 8, 10 anos, nem sei, faz tanto tempo que eu operei, e vivendo normalmente uma vida maravilhosa. E a vida é boa, muito boa, só tenho a agradecer a Deus. E, Neto, também você aí, ó, você te cuida, hein? Faz o teu exame. Pessoal, não esqueça, hein? Novembro azul, os exames, hein? Tchau, 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 tchau.